Olá pessoal como estão todos hoje, daqui falo BABED1 e hoje vou fazer um vídeo para vos falar sobre as novidades da atualização de Abril que tem o nome as estrelas se alinham. Bom aqui como inicialmente costuma ter sempre que o código para alguns bónus que inclui cinco camuflagens da Marinha Imperial do Japão e dois reforços raros de cada tipo para um total de 10. Portanto o código para ir a utilizar no site woeslegends.com barra code-redeemer é o seguinte código 5B1OB6JI8B portanto vão lá e coloquem esse código já para ganhar essas coisinhas. Depois aqui o resumo das novidades que esperam nesta atualização. Vamos ter a campanha com o nome sueco estranho pra caramba estrelando o encoraçado pan-europeu Karl XIV Johan de nível 8. Vamos ter o novo evento do 1 de Abril do conflito planetário. Vamos ter acesso antecipado a um novo ramo de cruzadores leves japoneses que são mais ou menos do género do suzuya. Vamos ter o calendário guerreiro noturno com o novo comandante de cruzadores japoneses. Temos 5 anos a todo vapor que o jogo faz 5 anos de acesso antecipado. Vamos comemorar 5 anos de lançamento do beta de World of Warships Legends. O programa de recompensas por lealdade está de volta e vamos ter duas temporadas de batalhas classificatórias e finalmente alteração de balanceamento. Isto é um upgrade, um update aliás, com bastante conteúdo. Ora bem, então sobre aqui a campanha do do navio encoraçado pan-europeu que até à data só temos o Vera e Busch Unitis premium tier 4. Então aqui o estiloso encoraçado sueco Karl XIV Johan será a recompensa final da campanha de 5 semanas e sem marcos desta atualização. este projeto de encoraçado desenvolvido por engenharos sueco foi baseado nos desenhos de um cruzador de batalha alemão da primeira guerra mundial. E agora o Karl XIV Johan se juntará às forças pan-europeias de World of Warships Legends. Ele possui 12 canhões de recarga rápida de 12 polegadas de 305 milímetros e um par de tubos de tubos de torpedos quádrucos de cada lado. assim como na atualização anterior, as missões desta campanha podem ser concluídas tanto em batalhas contra a inteligência artificial como em batalhas padrão. Este navio, de certa forma, podem considerá-lo um Odin com mais uma torre, que tem o mesmo calibre, também tem torpedos, apesar de estes torpedos, para além de ter mais, também são do estilo pan-europeu, portanto têm mais alcances e são mais rápidos, obviamente dão menos dano. Mas, se o navio mais semelhante, como estou a dizer, seria tipo um Odin. Portanto, se gostam do Odin, também vão gostar bastante deste. Bem, quanto aqui às recompensas da campanha, de notar que vocês podem ganhar aqui o Sr. Janko Vukovic, se ainda não o tiverem, que é o comandante pan-europeu de Enquaraçados. Fora isso, temos aqui também a totalidade de 5 caixas das pequenas de cruzadores japoneses e 5 caixas grandes de cruzadores japoneses. Também já sabem que isto funciona sempre mais ou menos da mesma forma. Nas pequenas, tem uma chance relativa de ganhar o Tier 4 e o Tier 5 e uma muito remota de ganharem o 6 ou o 7, assim como o navio premium associado, que neste caso será o Maia. De resto, tem as coisas habituais, boosters, camuflagens, algumas ordens de promoção, etc. No caso da caixa grande, já tem um pouco mais de probabilidade de conseguirem ganhar os 3 navios de... Portanto, os 2 navios Tiers mais altos e o premium, e tem inclusivamente garantia de ganharem navios, conforme os Tiers vão também acompanhando a abertura das caixas. Deixa-me lá ver aqui qual é que é o valor exato, ou as quantidades exatas. Portanto, é de 15 caixas, 20 caixas, 30 caixas e 40 caixas. Cada uma dessas, cada um desses patamares, se comprarem estas caixas, irá garantir-vos os navios. Se querem que eu vos diga uma opinião, não valem a pena, porque na atualização seguinte, todos estes navios estarão adquiríveis apenas por créditos, que é uma moeda que conseguem ganhar no próprio jogo. Portanto, acho que não vale a pena estarem a gastar os vossos sobrões para comprarem estas caixas. Deem-se por gratos, se ganharem algum dos navios nas caixas que vocês recebem. E depois, na atualização seguinte, comprarão aquilo que vos falta. Bem, de resto também não tem assim grandes novidades em relação às recompensas. Vamos então aqui às próximas coisas, que é o evento de conflito planetário. Prepare-se para enfrentar o poderoso All Destroyer nesta nova operação do dia da mentira. Sua equipa precisará de abrir caminho e meio à horda de capangas do All Destroyer para destruí-lo antes que ele consiga escapar. É uma corrida contra o relógio, então preparem-se para a batalha. Vocês assumirão o comando de espaçonaves avançadas com comandantes, escudos e habilidades especiais que serão úteis contra o All Destroyer. O evento contará com novos navios espaciais, visuais, aparências de comandante e muitas recompensas. Além disso, o porto espacial estará disponível novamente nas consoles. Bem, então, juntando aqui um bocado de informação à volta disto, o que eu posso dizer com as caixas novas espaciais, que tem lá duas novas skins, é que aqui o encoraçado é o Amagi e o cruzador é o Zawa. E terão novas camuflagens presos. Aqui o destruidor, não vi aqui indicações em lado nenhum. Outra coisa que se sabe é que do evento que tivemos anteriormente espacial, para aí há cerca de três ou quatro anos, já não tenho certeza que foi três, o All Destroyer era um grosso recurso, portanto, possivelmente, vamos dizer também que enfrentaram um desta vez. E para já é o que se sabe. Eles aqui não dizem que houve muito feedback, dizer que não gostavam que eles pusessem aqui nas notas de atualização, a dizer que iriam lançar um blog para falar mais sobre o assunto. Então, eles não me terão a frase, mas a verdade é que irá haver um blog para falar mais sobre o assunto no futuro. Bom, cruzadores leves japoneses em acesso antecipado, portanto, vamos ter aqui uma nova linha japonesa na arte tecnológica, com cruzadores leves a partir do nível 4. Nesta atualização, os primeiros cruzadores estarão disponíveis em acesso antecipado, o Olu, Agano, Gokaze, Omono e Shimanto. Estes cruzadores, que estão armados com torpedos com mecânica de giro, podem ser lançados de ângulos agressivos, ou seja, para a frente. E, graças ao grande número de canhões principais e à última ocultação, estes combatentes não precisam depender apenas dos torpedos. Além disso, uma elegante série de visuais inspecção da frota estará disponível para estes navios. estes navios, basicamente, são camuflagens conforme que é da imagem, que deverão estar disponíveis, como costumam estar sempre, seja por via de missões ou na loja, para adquirirem. Em homenagem ao aniversário da última missão do Yamato, vocês poderão aventurar-se numa breve série de missões com este lendário encoraçado, de 4 a 11 de Abril. Concluam todas para receber várias recompensas, incluindo caixas de cruzadores japoneses. O cruzador Takahashi nível 8 estará disponível para pesquisa na atualização seguinte. Agora, vamos ter também um novo calendário, o guerreiro noturno, além dos novos cruzadores leves, o novo comandante histórico estará disponível na arte tecnológica japonesa, Matsuji e Yuin. As habilidades deste comandante melhoram o desempenho dos torpedos dos seus cruzadores japoneses. São habilidades novas e uma característica básica exclusiva. Velocidade é a minha arma. Aumenta a velocidade dos torpedos até 1,5 e aumenta a velocidade máxima do navio até 2%. A habilidade lendária específica dele é a distância mortal, reduz a detectabilidade dos torpedos em até 200 metros e aumenta o alcance do torpedo em até 6%. Aumenta também o poder de dano dos torpedos do cruzador em até 20%, dependendo da distância percorrida, causando dano máximo no alcance máximo. Ou seja, basicamente vocês têm aqui um pouco do efeito da comandante da Julei Natago, em que reduz a detectabilidade dos torpedos. Aumenta um pouco o alcance, normalmente vocês obteriam com o comandante de destruidores, neste caso o Tanaka, se bem que o Valdor não é tanto, obviamente. E aumenta também o poder de dano dos torpedos, conforme a distância percorrida. Isto aqui, depois também não sei bem como é que funcionará, mas do género, se vocês atingirem inimigos, quando eles estão, digamos, mais longe, e os torpedos os atingem praticamente no alcance máximo, dão até mais de 20% de dano. Se forem, tipo, mesmo ao pé de vocês, já não deve dar praticamente dano adicional, deve começar a perder de 1%, digo eu. Bem, durante o processo de desbloqueio deste comandante, vocês poderão ganhar muitas recompensas e algumas caixas de cruzadores japoneses. As missões diárias do calendário são trocadas ao longo das primeiras 3 semanas, mas não se preocupe, a semana dos dobrões ainda acontecerá na segunda semana do calendário. Atenção às datas, portanto, vai estar aqui muita coisa na segunda semana desta atualização. Bem, continuando, 5 anos a todo vapor e a volta das recompensas de lealdade. O World of Warships Legends está há 5 anos a todo vapor e muitos de vocês navegam pelos nossos mares desde o início. Em homenagem a esta ocasião especial, preparámos vários presentes para vocês, incluindo um navio premium de nível 5, exclusivo para os jogadores que estão connosco há 5 anos. O cruzador da comunidade das nações, também conhecido como Commonwealth, sendo que o navio é o Mysore. Façam login no jogo durante a nova atualização para retirar um pacote de presentes na loja e concluo uma missão simples para obter ainda mais recompensas. As recompensas são divididas em vários níveis que dependem de quanto tempo vocês jogam Legends e há quanto tempo vocês entraram no jogo pela primeira vez. Aliás, quem acabou de começar a jogar não vai sair de mãos vazias. Não deixem de fazer o login durante a atualização de abril para resgatar as suas recompensas de fidelidade. Em breve, publicaremos um artigo com informações detalhadas no bloco. Afinal, sempre puseram cá a frase. Bem, vamos ter também temporadas classificatórias 52 e 53. Retornam nas duas semanas finais da atualização, partidos do dia 16 de abril a uma terça-feira. A temporada 52 contará com navios de nível 5 e a 53 com navios de nível 6. Divisões de três jogadores lutarão no formato 5 contra 5 com o limite de um contrato de poder por equipa e sem porta-avios. Também é que já estamos mais ou menos habituados. Os participantes poderão receber várias recompensas incluindo até 2.400 de aço para quem participar das duas temporadas. Bom, e por falar em aço, vamos ter aqui um navio novo que é o Dyson que estará disponível na Forja. A Forja receberá um novo navio nesta atualização, o engraçado japonês Dyson nível 8. Este grande cruzador de batalha possui 8 canhões precisos e de dispara rápido. torpedos poderosos e consumíveis aprimorados de forma exclusiva. O seu impulso do motor proporciona um aumento de velocidade de curta duração que pode ultrapassar 40 nós e a sua mira secundária aprimorada é a melhor do jogo. Esta parte é interessante. Ele pode ser adquirido na Forja por 25.000 aço. A versão para dispositivos móveis vai ter o seu lançamento global no dia 27 de Março. O World of Warships Legends será lançado globalmente para dispositivos iOS e Android. agora vocês podem jogar em qualquer lugar. Naveguem pelos mares, afundem oponentes, concluam missões diárias, tarefas do departamento e muito mais nos seus telemóveis ou tablets. Além disso, outras melhorias estão a chegar também com esta atualização, sendo o suporte completo para comandantes, incluindo habilidades lendárias, disfarços ou aparências e dobragens de voz. Vão ter também cupons na loja, controles de toque aprimorados, reconhecimento de toques na tela, fora dos botões foi melhorado. Melhoria de desempenho, tudo ok. Depois, vamos ter também alterações de balanceamento, sendo que isto, resumidamente, terá melhorias para diversos navios, benefícios para contra-turpedeiros e cruzadores italianos e cruzadores franceses grandes, benefícios para o Resistance e o Leone, benefícios para o Hawk e o St. Louis, atenuações para o Alaska e o Stalingrad e pequenas mudanças de economia em alguns navios de nível 8. além disso, vão alterar os pontos de surgimento em vários mapas para manter o início das batalhas mais equilibrado. Todos os detalhes das alterações estão descritos no artigo do Ministério do Balanceamento disponível aqui ao lado, juntamente com as notas da atualização. da atualização. Também já vou ver isso. sim basicamente vou só ver isto assim um pouco por alto para vos deixar aqui um resumo mas basicamente o resistance vai começar a dar um pouco mais de dano com as munições penetrantes os pontos de vida do navio também foram melhorados e distribuídos o rock agora dispara mais depressa o Saint-Louis também dispara mais depressa e o tempo do consumível da recarga da bateria não, o Saint-Louis dispara mais depressa também aumentou os pontos de vida e foi redistribuído pelo casco o Alaska voltou a ter um aumento do tempo de recarregamento da bateria principal os pontos de vida foram também reestruturados portanto agora pode levar mais dano o Stalingrad também de forma semelhante também foi reestruturado os pontos de vida da armadura portanto também pode levar mais dano antes de ficar saturado depois aqui dos cruzadores franceses grandes melhoraram aqui os tempos de recarregamento da bateria principal do Cherburgo e do Brest quanto aos destruidores italianos o Leone teve uma melhoria do recarregamento das armas da árvore tecnológica também o Luca Tarigo o Vitória Cunhiberti e o Adriático depois houve aqui mudanças na economia de uns quantos navios de T-8 que é a primeira vez que eles fazem sendo navios do mesmo tipo terem valores diferentes de rendimentos sendo que foram aumentados o Main o Exumo o Temer R e o Frederico da Gross para 11% e do Dimitri Donskoy em 5,5% e foram reduzidos os a obtenção de créditos do Brest do Petro Pavlovsk do Brindisi e do Sérgio bem quanto às mudanças nos mapas tem aqui umas quantas alterações no mapa da armadilha do paraíso não tem tanto níveis baixos e altos não vou estar aqui com com grandes as exposições sobre as alterações mas vou deixar aqui a imagem e no mapa dispersão Delta reposta estreito e no caso do mapa de lágrimas do deserto retirar o novo modo de jogo de epicentro do matchmaking continuando aqui com as atualizações vão ser feitas as melhorias nas frotas as frotas receberão dois novos recursos começando pelos sinais de chamada da sua frota que agora a aparição aparecerão ao lado do nome no mapa de líderes no registro de batalha de jogo nas listas de jogadores e na tela de resultados pós-batalha basicamente são os tags com as iniciais da frota dessa forma vocês poderão reconhecer mais facilmente outros membros de sua frota ou membros de frotas famosas na comunidade durante o jogo esperamos que gostem além disso vamos facilitar a localização de frotas e potenciais recrutos no jogo com o recurso procurando frota semelhante ao procurando por divisão os jogadores que ainda não fazem parte de uma frota poderão ativar o seu status procurando frota e os líderes de frotas terão acesso a listas de jogadores interessados a entrar nas suas equipas sabemos que muitos de vocês também aguardam ansiosamente o retorno das batalhas de frotas mas pedimos que sejam pacientes trabalham nas mudanças que querem comentar na próxima versão deste modo finalmente umas correções de bugs e outras mudanças na versão de dispositivos móveis que basicamente está aí bem eu vou passar agora aí o vídeo da atualização para vocês irem ver entretanto enquanto falei um bocado sobre as coisas as batalhas de frotas e sendo que já sabem que pelo menos sobre as classificatórias e o evento espacial depois haverá mais informações portanto qualquer coisa eu irei mostrar o evento espacial lá mais para frente e sobre as coisas as batalhas classificatórias estamos já sabendo que é sempre mais ou menos o o costume pelo que eles fizeram aqui portanto também não há assim nada de especial a apontar e conforme as novidades que vai haver todas as semanas também vou fazendo sempre pelo menos essa essa live que eu costumo fazer agora não não tenho tido muito tempo para vídeos mas vocês quiserem que eu faça alguma coisa em especial deixem nos comentários para eu depois trabalhar sobre o assunto pronto é bom sobre estas notas de atualização por hoje é tudo espero que tenham gostado do vídeo deixem o gosto foi o caso subscrevam no canal se ainda não tiverem feito ativem o sino para não perder nenhum vídeo futuro deixe os vossos comentários feedback e questões em baixo que responderei a todos se puderem partilhem o canal com os vossos amigos e conhecidos para também ajudar o canal a crescer para poder ajudar mais pessoas e agradeço-os bastante por isso e por ajudar tudo pessoal na segunda-feira depois estamos aí de novo obrigado por assistirem bons jogos e adeus